Vai na frente, tem uma coisa aqui que eu quero te mostrar, mas você já chorou? Essa aqui é a mochila que ela usava no dia do acidente, que é essa eu vou... Essa é do dia do acidente? Essa é, do dia do acidente. Eu estou guardando... Entregado para a senhora. Todas as coisas dela, Léo, aqui ó, o celular, aqui Léo, ó. O celular, o tablet, todas as coisas que ela usava no dia do acidente. Esse boné aqui, eu não sei se estava na cabeça dela ou do meu irmão, mas é do dia do acidente, que a hora que eu esfriar a cabeça, eu vou saber o que fazer. E essa é a parte dolorida, ó. A roupa. A roupa, Léo. A roupa ainda com a marca, marcas de... Marcas ainda do óleo, sabe? Do óleo que, olha aqui, foi muito... Ó, rasgada. Ainda tem marcas do óleo que... Que também ficou muito tempo aqui, ó, marcas do óleo. Ficou muito... E aqui, ó... O tênizinho dela, que ela usou, que ela estava. Esse aqui é o tênizinho que ela usava. E a roupinha que ela estava no dia. E aí, a gente... Tá guardando tudo isso. Aqui, ó, ainda tem marcas do óleo. Aqui, acho que você lembra. Fantástico. Muitos... Olha os vídeos dela, olha. Aqui foi Fantástico ou foi do Mingão? Foi do Fantástico, né? Esse, eu acho que esse foi Fantástico. Esse aqui... Esse aqui... Ela usou esse, ela usou esse, ela usou esse. Tá tudo aqui, ó. Esse aqui, ela usou num dos últimos shows. Eu me lembro. Ficou linda. Eu gostava desse show. Você tava? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro dos campos. É quando a Maiane e o Maiane estavam lá. É. Eu tava. Foi num dos últimos shows. E assim, tá tudo... Eu tô mantendo tudo. Do jeito que ela deixou aqui. Os sapatos. Os tênizinhos dela, que ela gostava. Ai, meu pai. Aqui eram as roupinhas dela, que ela usava em show. Dói, né? O celular, a senhora viu que tinha alguma composição, um áudio, alguma coisa? Teve excesso ou não? O celular tá parado, quebrado. Esse tá todo quebrado. Todo quebrado. Mas eu tô com o dela. Ah, porque esse não era o dela? Ela tava com esse na mão. Mas o dela, o do Bahia e o do Silveira, não quebrou, não aconteceu nada.